Quer saber como é a vida 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 Quer saber como é o amor Tente desventar o coração de uma mulher Quer saber se tem amiga Caio no castigo de dizer Tô sem dinheiro Ainda sem final de festa O amigo que presta É o que chegar primeiro Ainda sem final de festa O amigo que presta É o que chegar primeiro Se queres seguir adiante Pegue a vida e plante O melhor caminho Não ligue para os dissabores No cheiro das flores Também há espinho O vinho bom se faz na luta E quem melhor escuta Aprenda a falar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Eu quero minha vida No compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando Na literatura desenhando Na arquitetura da pintura popular No compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando Na literatura desenhando Na arquitetura da pintura popular Que foi o melhor que 해 Trinidade de dar E que foi o melhor que para a atertura Que foi o melhor que--" O melhor que o melhor que ta É o melhor que para a atertura